Você ainda dá pra mim não. Gravando. Vai. Você ainda dá pra mim não. Já tá gravando, valeu? Bora. Bora. Bora, começa lá. Começa o que? Você que me deu, tá? Você que começa. A gente vai pra mim não. Vai, vai, dá uma voadora aí. Eu começo, eu começo. Começa, você que eu vou. Meu nome é Bianca. Vai lá, Bianca. Ih, que legal. Oh, descobri o mundo. Tá porque tipo, eu nasci às 5 e 4 da tarde. É só um... Tá bom, não é legal não. Vamos fora zanhar. Daqui a 4 minutos eu terei 16 anos. Tá, daqui a 4 minutos eu terei 16 anos. Enfim, meu nome é Bianca. Eu não uso as ervas desse homem há dois meses. Junta mais aí no plano, pô. Junta mais aí no plano. Peraí, só que eu não tô prestando não. Eu quero a minha maquiagem de boa. Como é que é? Como é que é o negócio? Como é que é? Ah, fora. Meu Deus. Fala assim. Gente da família, não assista esse vídeo. Esse recado aqui é pro pessoal da família. É. Fica quieto, porque deixa eu falar. Deixa eu falar. Tá, fala, fala. Não assista esse vídeo, porque realmente ficou uma coisa muito escrota. Trilha sonora. Falta do que fazer. Pelo amor de Deus. Não faz isso comigo, pelo amor de Deus. Nenhum Robert por perto. Nenhum, nenhum, nenhum intruso. Tem uma criatura sambando, né? Mas tudo bem. O que que essa criatura tá sambando, meu Deus do céu? Você tá me lembrando que faz mais bem aqui. Fala fora, vai. Enfim, ficou uma escrotice. Ficou uma escrotice. Tá pior do que os vídeos do... Sai fora! Tá pior do que os vídeos do Rato. Você faz vídeos muito ruins, tá? E ainda fala meu nome errado. Rato, você fala meu nome errado. É, ele fala Rosenhot. Rosenhot? Tá, agora você não vai pro YouTube. Olha só. Isso vai pro YouTube? Olha o tamanho. Ela é maior do que eu, né? É. Um dia eu já vou lá. Um dia eu já vou lá. Até de verão. Ai.